Distanciamento social, rebote com Troy Brown Pode ser o último ataque dos Lakers em terceiro e quarto Russell Lebron Tem o domínio Lebron contra Williams Lebron para o Reves e cai O rei está coroado Arrebatador histórico, único, escolhido, monumental Um recorde intocável por décadas Se rende ao papai Lebron, ladrão, roubou meu coração Roubou o nosso coração, né Rob? Um momento histórico para o jogo Um fadeaway, uma jogada clássica do Lebron James E para quem não se lembra, é essa música criada por você Numa sexta-feira no Washington Wizards e Cleveland Cavaliers O Lebron James meteu quatro fadeaways seguidos desse E você, numa saída de bloco, falou Lebron, ladrão, roubou o meu coração E aquilo Intuou como se fosse um canto realmente de torcida Um canto apaixonante Um canto para quem ama esse esporte Grito de MVP É uma emoção que está a conta não somente da Crypto.com Da família do Lebron Mas de todos que amam esse esporte maravilhoso Que se chama basquetebol Obrigado, Romulo Por eu estar ao seu lado num momento tão grandioso E parabéns a você, ao Prime Video E não tem muito mais o que falar não, viu? Ele ultrapassa a carinha do Jabá Se torna o maior pontuador da história da NBA É inevitável É irresistível É lendário O Papai Lebron É gostoso demais É o gostosão mesmo At this time Join us in honoring Lebron James Reverenciar o Rei Turn your attention now to the video board As we begin our special presentation No terceiro quarto Quando ele ultrapassou a marca de carinha do Jabá E se tornou o maior pontuador da história In the 2003 NBA draft The Cleveland Cavaliers selects Lebron James Probably the most anticipated debut of any first year athlete in any sport James first shot That's good See in the way There's your first James Jam Lebron James, youngest player, 10,000 points Oh, Lebron James with no record Cada marca é lembrada Dos 5 mil, dos 10 mil, dos 20 mil Dos 30 mil Cada momento em que ele ultrapassou uma lenda Até chegar ao ápice Até chegar ao topo Até ultrapassar a do Jabá E se tornar o maior pontuador da história da NBA O campeão da NBA LALAM Defendido Defendido Miami Cleveland novamente E a aventária franquia de LA Agora o momento em que a linha do Jabá É convidado Para um marco mais do que simbólico Em abril de 2014, ele ultrapassou o meu Chatham Lane. Agora em 2023, ele ultrapassou o LeBron James. E a história está diante de nós. E agora, senhoras e senhores, no centro da Corte, o Comissão do NBA, Adam Silver, está se juntando pela legenda que o recorde de todos os dias, desde 1984, o capitão, Kareem Abdul-Jabbar. Primeiro, Adam Silver. A record that has stood for nearly 40 years, which, Kareem, many people thought would never be broken. LeBron, you are the NBA's all-time scoring leader. Congratulations. O choro é inevitável. Abdul-Jabbar reconhece a grandeza de LeBron James e retribui também magnitude gigantesca de figuras simplesmente limitárias desse jogo maravilhoso. LeBron James. Abdujabbar ainda sorri, ele que é sempre sério, não registra o sorriso, enquanto o LeBron tenta lutar contra as lágrimas. Além de tudo, é um atleta de tamanha competitividade que em algum cantinho da cabeça direita da pessoa tem ainda um jogo aqui para vencer. Mas primeiro, eu tenho este encontro com o reconhecimento, com a história de todo o esporte. Ele está tentando se conter. Exato. Não imagine se isso fosse depois do jogo. Ele não resistiria. Mas é difícil. As lágrimas não perdoam. É uma máquina. Um dos maiores atletas da história. Tem sangue nas veias. Vamos ouvir. Um... 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 To minha beira, minha filha, meus dois garotos, meus amigos, meus filhos, minha família, minha mãe, all my... Man, todo mundo que tem sido parte dessa run com eu há 20 anos, 20 mais anos. Eu quero dizer que eu agradeço muito a essa história da Vichang. Porque eu não seria eu sem vocês. Todas vocês terem ajuda, todas vocês terem passagens, todas vocês terem sacrifícios. E para o NB, para o Adam Silver, para o late, great David Stern. Obrigado, vocês, por me permitirem ser parte de algo que eu sempre criei sobre. E... Eu nunca, nunca, em um milhão de anos, criei isso ainda melhor do que é o que é hoje. Então... F***, cara. Obrigado, vocês. Obrigado. No final ainda, né? Solta uma. Solta um palavrão. Impublicável. Mas também destaca como nem em milhões de anos ele conseguiria imaginar algo tão perfeito, um sonho tão maravilhoso. Lebron James, o maior pontuador da história da NBA. Eu sei que os norte-americanos... E o Ricardo Bugarelli, você, no Prime Video. Os norte-americanos têm, em especial nos esportes, estatísticas para tudo. Sim. Simplesmente para tudo. Mas em meio a essa avalanche, aí está uma marca, aí está um registro, aí está um recorde inquestionável quanto a sua grandeza e a sua magnitude. Sem dúvida. Se tornar o maior pontuador da história, numa liga com tamanha competitividade, em que o cara tem que jogar 20 anos em altíssimo nível para ultrapassar outra lenda, é realmente grandioso o que a gente vê. Porque, repito, o norte-americano tem recorde para tudo, mas esse recorde, esse não tem como colocar nenhum asterisco ou relativizar. É gigantesco e o Lebron é lendário. É, não tem muito o que acrescentar depois do seu belíssimo discurso, porque é justamente isso, né, Romulo? É um recorde até que o Adam Silver falou, que é uma marca que quando a gente acompanha a NBA e a gente, como você destacou, tem estatísticas para tudo. Você, quando estudava o carimbo do Jabal, o maior cestinha da história da NBA, fala esse recorde não vai ser quebrado nunca. Tem algumas marcas absurdas, né, dos 50 pontos de média do Will Chamber numa temporada, os 100 pontos do Will Chamber num só jogo, quando o Kobe fez mais de 80, o Donovan Mitchell fez mais de 70 recentes, a gente fala, nossa, eles vão quebrar, eles vão quebrar, e não é tão fácil de quebrar. E fizemos um panela especial sobre essas marcas, e essa aí era uma marca, ainda mais pelo Lebron, porque o Lebron, como a gente destacou, ele é top 4 na história em assistências. Ele é um cara que não jogou somente, foi criticado para isso, eu acho até que se ele tivesse sido fominha, como pediu o fã do Prime Video no começo da partida aqui, ele tem que arremessar todas as bolas hoje, o recorde tem que vir hoje, vulgar. Eu acho que se ele tivesse esse estilo de ser fominha, ele já teria essa marca já há bastante tempo. É o cara que é o quarto em médias de pontos, o Michael Jordan tem mais de 30 pontos de média na carreira, o Lebron tem 27, atrás do Welding Baylor também, mas sem dúvida nenhuma o que esse cara faz em assistências, em rebote, em roubos, em tocos, ele é completo. Dentro do garrafão, mais de 2 mil enterradas, são 100 jogos de 30 pontos por 3 franquias diferentes. Esse cara tem recordes para a gente passar a noite inteira exaltando esse rapaz. Ah, é a força física, é o atleticismo, ele tem usado a tecnologia ao seu favor e da melhor maneira possível. São épocas distintas, é difícil você comparar, eu acho que ninguém vai ser maior do que o Michael Jordan. Agora, a carreira desse cara, ela é incrível, independente da camisa que você torce. Só peço para que a gente não tenha uma torcida de futebol nos outros estados. Aí eu ensinamento do terceiro quarto, que foi uma entrevista recente do Lebron, ele falou que nem esperava esse recorde, porque ele sempre se achou um pass first player. Exato, um all-around, o cara que faz tudo em quadra, não necessariamente somente pontuar. Ele é simplesmente o maior pontuador da história da Liga. Só isso. Apenas isso. Finalizado o terceiro quarto, tem um intervalo.